E já que o deputado tocou no assunto aí dessa manifestação da Enel, nós vamos trazer para você, porque os produtores se uniram, foram para a capital do estado, em frente à sede da Enel, para fazer, na semana passada, uma manifestação reclamando das condições dessa distribuição, da prestação dos serviços que vem pela concessionária de energia elétrica. A Ludmila e o Maissar foram acompanhar essa mobilização lá em Goiânia. Em busca de melhorias no fornecimento de energia no estado de Goiás, produtores rurais e representantes de sindicatos se manifestaram em frente à sede da Enel em Goiânia. A manifestação aconteceu depois de várias reuniões com a diretoria da empresa para tentar solucionar o problema e ainda persiste. O diálogo sempre esteve aberto, várias reuniões foram realizadas, quase que todas as semanas nos reunimos com a Enel e nada aconteceu, só conversa afiada. Falava, não, vamos reestabelecer em três, cinco dias e nada disso aconteceu. E é claro que o produtor rural está hoje numa situação deplorável. A Enel conseguiu instalar o caos no estado de Goiás, no meio rural, na cidade, na indústria, no comércio, na dona de casa, enfim, um caos total. E agora é claro que os produtores rurais, de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, mas com muita revolta, com muita insatisfação, estão se manifestando espontaneamente contra esse descaso, contra essa atitude da Enel ou da não atitude da Enel de estar resolvendo essas situações. No sudoeste goiano, algumas propriedades ficaram mais de dez dias sem energia elétrica, funcionando apenas com geradores. O Flávio é pecuarista em Jatai e ficou quase cinco dias com o gerador funcionando sem interrupção. Estamos tendo lá, como vocês já presenciaram, já estiveram até na minha propriedade, situações de ficarmos quatro, cinco dias, seis dias sem energia. E como na nossa atividade específica não pode ficar, temos que apelar para conjuntos de geradores de energia, onde aumenta barbaramente o nosso custo. Nós temos granjas em Jatai e Rio Verde. Tem mês que são cinco, seis geradores trabalhando. É um absurdo, é de 20 a 25 mil reais de combustível mês. Essa é a realidade vivida também por produtores de São Miguel do Passa 4 e Bela Vista de Goiás. Além de perder o produto, que é o leite, queima o tanquinho, queima uma ordenha, e é um transtorno total. Às vezes passa de hora de tirar o leite, a vaca doerce. Então o prejuízo é total. E lá já aconteceu de ficar até cinco dias sem energia. E todo dia faltando. E com essa falta da energia, o leite perde a qualidade. Aí o laticínio vem e desconta aquilo para o juízo na gente. E aí, como é que fica, né? É um caos que é um das maiores bacileteiras do estado de Goiás e vem sofrendo o dia a dia com a perda da energia. Porque hoje o produtor rural, nós somos obrigados a cumprir tantas, são tantas normativas, que é normativa que eu tenho que ter qualidade do leite. Se me faltar dez minutos de energia, eu perdi toda a qualidade do leite. Eu recebo qualidade hoje. O prejuízo diário nessa época de chuva é pior. Nós não temos atendimento, não temos assistência técnica. As redes de energia foram sucateadas há décadas. E não tem hoje manutenção nessas redes. Para representar a força e indignação do sudoeste goiano, com o fornecimento de energia, os presidentes dos sindicatos de Rio Verde e Jataí participaram do protesto. As entidades se mobilizaram, estão vendo a necessidade e infelizmente estamos aqui e resposta, projeto, nada. É uma vergonha o que a Enel está fazendo. É um absurdo. Ela está matando o campo, ela está matando a cidade, ela está matando a sociedade, ela está acabando com o setor produtivo. Não está deixando o Estado, na hora que mais precisa produzir, gerar riqueza, sair da situação caótica que o outro governo deixou. Infelizmente está aí essa situação vergonhosa e não tem ninguém para dar uma resposta e mostrar um projeto pausinho. Todo mundo vive essa situação dramática aí, né? O setor rural, em particular, eu acho que sofre mais com isso, porque lá se produz produto perecível, muita gente perdendo, né? Perdendo dinheiro. Hoje, difícil de ganhar, retorno dos investimentos já não é tão fácil e você perder aquilo que você produz por falta de energia elétrica é uma coisa lamentável, né? Então, eu acho que esse movimento dos produtores rurais, convocado pela FAEG, os sindicatos rurais, vindo aqui na frente da companhia da Enel, mostrando a nossa indignação e implorando por melhoras que são necessárias. A questão é que os produtores rurais do Estado de Goiás cansaram de todas as reuniões marcadas e eles querem uma atitude rápida. Ou a Enel resolve o problema ou eles deixam a diretoria. Nós, na nossa região em Porá, nós propusemos uma parceria com a CELG, limpar as linhas internas. Depois que entrou a Enel, o problema de queda de energia piorou bastante. Então, o serviço prestado da Enel agora está cobrando muito mais caro e o serviço muito pior. Um prejuízo muito grande para o produtor. E Porá é uma cidade muito pequena. Eu fiz uma estimativa que de dois meses para cá só de leite foram em torno de 10 milhões de prejuízos. Dois meses. Então é um absurdo. É milhões de reais perdidos no produtor rural, que já não aguenta mais. Na última reunião, a Enel explicou que a demora em restabelecer a rede se deve por conta do número reduzido de equipes para atender todo o Estado, mas que resolveria logo essa questão. De acordo com o vice-presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Goiás, não foi isso o que aconteceu. Estamos 26 horas por ano sem energia. É uma coisa absurda. Não existe isso em outros estados. Por que ficamos lá? O Sudoeste Goiânico está lá 11 dias, 10 dias sem energia. Porque não tem viatura para ir lá fazer o conserto, não tem a mão de obra. Não adianta nada fazer investimentos se não tiver alguém para ir lá fazer as ligações no dia que a energia cai. Uma energia cai e fica 10, 11 dias para você ir lá ligar uma chave. Precisa de contratar mais gente, mais viaturas para rodar. Com a manifestação, o produtor Valdeci Sovernigo espera que a empresa tome uma atitude rápida e enfatiza as responsabilidades que ela adquiriu quando assumiu o departamento. A gente espera que a Enel se conscientiza dos compromissos por ela assumido quando da privatização. A gente bate muito nos governos que não têm recursos e a gente, logicamente, vibra quando esses serviços, a iniciativa privada toma conta e que certamente fará com melhor qualidade. E não é o caso da Enel. Nós tínhamos um serviço de péssima qualidade da SELB que há muitos anos não investia nas redes, nas qualidades, na própria distribuição e verificamos nesse compromisso agora de dois anos da Enel que muito pouco melhorou em termos da energia no estado de Goiás. A gente não sabe, quer crer, que a situação da energia no estado de Goiás, das redes, da distribuição, estavam caóticas. Pode ser que a Enel também não se apercebeu dessa situação. Mas quem vai adquirir uma empresa, quem vai privatizar, obviamente, ela se cerca dessas informações para poder adquirir ou não a empresa que está à venda. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. O serviço da SELB era ruim? Ruim. A da Enel ficou pior. Então, são dois anos de tolerância e o povo goiano, a população, o homem do campo, principalmente, que nós que sentimos mais lá na ponta, no dia a dia, na nossa propriedade, no processo produtivo, seja ele de qualquer forma, na precária, no leite, nos grãos, de qualquer forma, a gente vê a péssima qualidade da energia. E como é que o estado vai querer se desenvolver se não existe a coisa básica que é a energia? Energia, o próprio nome diz, é a energia, é a coisa que alavanca, é a coisa que mexe, é a coisa que movimenta. Para finalizar o protesto, 2 mil litros de leite foram doados para entidades da capital goiana. É, a situação está complicada. E a concessionária, ela informou em nota que tem se reunido com os produtores, com autoridades, com representantes, com a federação. Ela respeita as manifestações e continua aberta ao diálogo e ela ainda esclarece que os índices de qualidade fiscalizados pela Enel já apresentaram melhoras, tendo a duração média dessas interrupções reduzidas. Ainda isso se comparado em 2018 com 2017. Com relação à frequência dessas interrupções, ela também disse que tem registrado uma melhoria para o atendimento ao consumidor. A companhia ainda esclarece que dos 148 conjuntos do Estado, 101 já passaram por revisões, já apresentaram melhoras, né? Então, o que representa 73% dos consumidores em todo o Estado. Ela informa também que a companhia, quando ela pegou em fevereiro de 2017, estava deteriorada. já foram investidos mais de R$ 1,5 bilhão, o que é um valor bem superior aos R$ 300 milhões investidos pela SELG em 2015 e 2016, antes da privatização. E como as obras estão em curso, que estão em curso, são grandes e complexas, contribuirão ainda mais para a melhora da qualidade dessa distribuição em médio prazo. Esta é a informação através de nota feita pela IML, que estava deteriorada a SELG, todos nós sabemos, inclusive ela quando assumiu. Então, isso aí não é novidade nenhuma. e o que foi